Jornal da Manhã Oferecimento Postos Casa Grande Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala jogadores, vamos falar um pouco do rubro negro baiano muita gente me questionando nas redes sociais e na rua também principalmente nos postos Casa Grande onde meus clientes são meus grandes telespectadores a verdade é essa e muita gente questionando a atuação de quarta-feira do Esporte Clube Vitória ela está diretamente relacionada ao que aconteceu com o Rodrigo Andrade e com o Dudu até que ponto esse episódio primeiro da briga da maneira como foi da repercussão que teve depois da atitude do presidente de ir para público e expor da maneira como ele fez dizendo que os dois não vestiriam mais a camisa do Esporte Clube Vitória e aí coincidentemente o Vitória tem talvez uma das piores atuações do Campeonato Brasileiro principalmente depois da chegada do Thiago Carpini e a minha opinião é o seguinte é claro é óbvio que uma situação como essa ela traz um prejuízo muito grande para o elenco principalmente porque pelo que a gente sabe o Rodrigo Andrade e o Dudu são dois companheiros de trabalho que são muito queridos dentro do clube claro tem os defeitos deles a gente sabe que uma das pautas e uma das coisas que o Thiago Carpini bateu desde o início da chegada dele era com relação ao comprometimento então quando ele percebe que esses atletas não estão comprometidos com o restante do grupo ou como o restante do grupo estaria eles tem que tomar uma posição e tem que tomar uma decisão é uma decisão fácil claro que não é uma decisão que traz prejuízo e aí a gente tem que o Carpini tem que botar na balança até que ponto a ausência desses dois atletas pode trazer um prejuízo muito grande para o elenco e sem dúvida traz porque a gente sabe que a qualidade técnica desses dois jogadores tanto o Dudu como o Rodrigo Andrade ela está no nível talvez até um pouquinho a mais do que os atuais jogadores que tem jogado e tem jogado como titulares nesse jogo por exemplo teve a a lesão do Luan e entrou o Leonardo dois jogadores que eu na minha concepção na minha opinião Rodrigo Andrade Dudu são superiores a esses dois jogadores no que diz a desrespeito a parte técnica e aí é claro que a dificuldade e aí desde o início da temporada o grande desafio do do Fábio Mota ali com o Ítalo Rodrigues enfim toda a diretoria era minimizar os prejuízos que principalmente o Dudu trazia na questão extracampo extracampo agora chegou um ponto dos dois participarem de uma cena lamentável onde eu já dei minha opinião com relação ao que aconteceu mas que eu acho que de alguma forma principalmente pelo momento do Esporte Clube Vitória isso tinha que ser tratado de uma maneira interna não acredito que a exposição dos atletas ou a maneira como o Fábio fez traga algum tipo de benefício dentro do clube eu acho que as atitudes por mais que elas tinham que ser drásticas elas tinham que ser resolvidas de maneira interna até a tomada de decisão de afastá-los não precisava ir para a público e fazer da maneira como foi feita eu acho que ela tinha que ser amenizada tinha que ser tomada a posição ok até concordo mas eu acho que a maneira como ela foi feita ela trouxe um prejuízo muito grande principalmente para o jogo de quarta-feira onde o Vitória foi atropelado pelo Fortaleza lá no Ceará tá certo galera essa opinião do Black e quem jogou quem já esteve lá obviamente não sou o dono da verdade mas tenho sempre uma opinião que diz respeito ao que eu penso e ao que eu entendo de futebol fiquem todos com Deus obrigado Charles Oferecimento Postos Casa Grande siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções